Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente E a partir desse momento, tá cair em um buru E a partir desse momento, tá cair em um buru Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara do esquema Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara do esquema Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara do esquema Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara do esquema Olha a galinha jogando a ponta Olha a fernada jogando a ponta Essa menina tão doida e maluca Essa menina tão doida e maluca Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Cai no gosto e no DG Joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Música 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 Abusadamente ela vem batendo, pum pum Ela vem queigando, pum pum Ela vem tremendo, pum 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 Abusadamente, abusadamente Ô vento, vento essa porra aí, é tudo na conta, vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Tchau